Olá pessoal, beleza aí? Vamos aqui com mais um tutorial, tá? Hoje vamos falar sobre o CMD, Pronto de Comando. Para abrir o CMD é bem simples, vocês podem segurar Windows R, vou digitar CMD aqui, tecla Enter e está aberto o CMD. Bem, para quem não sabe, o CMD é um Pronto de Comando, ou seja, é um console, tá? Ele executa comandos, e esses comandos inferem sobre o sistema, no caso, o Windows. Bem, existem vários comandos, esses comandos são úteis nas funções de alguns problemas, e também quando ocorre algum problema no PC e que não podemos mais utilizar um programa do sistema. Um exemplo bem simples é que eu tive um Windows, tá? E esse Windows é o Explorer dele, ou seja, toda a interface tinha sido corrompida. tinha sido corrompida, e eu consegui resolver o problema utilizando o Prompt de Comando, utilizando esse comando aqui, tá? Esse comando aqui, ó, start rsrtrui, tá? ele abre a recuperação, ou seja, a regeneração do sistema, e eu utilizei esse comando aqui para restaurar o Windows, e assim eu consegui resolver o problema. Como não estava abrindo o Explorer, o painel de controle não abria, o painel de controle não abria e não tinha como resolver o problema usando a interface do Explorer. Então, eu utilizei o Prompt de Comando. É uma das dicas bem básicas, tá? Para resolver problemas utilizando o Prompt de Comando. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é um bem simples, que é o help. Liste todos os comandos, tá? Para quem gosta de console, o comando bem básico aqui é color, color 0b, tá? Color 0b, 0, é background, e b é a cor do texto. O que podemos alterar com o parâmetro é a cor do texto, por exemplo, color r, color b, tá? Color c, color 0, color 8, tá? 8. Colocar color b, tá? Eu gosto bastante dessa cor aqui. Esse azul, esqueci o nome desse azul, se não me engano é azul marinho, azul, não lembro muito bem a cor desse azul. Se alguém lembrar desse azul aqui, a cor desse azul, o nome, desse tom de azul, por favor, postem nos comentários. Comando color, outro comando muito utilizado é o echo, ou seja, echo hello, mostra apenas hello, tá? E outro comando utilizado no prompt é o time, time barra t, mostra a hora, date barra t, mostra a data, tá? Dá pra pegar a hora e também definir. Se colocarmos apenas time, podemos digitar aqui a nova hora do sistema. Eu vou fazer um vídeo bem rápido, tá, pessoal? Pra economizar um pouco de tempo aí. Bem, já vimos esses comandos. Outros comandos são o dir, tá? Ele é lista as pastas do diretório atual, vamos cd barra, volta a todas as pastas e cd cd entra na parte, entra na parte da luz aqui, dá um dinho aqui, ó, os arquivos e um tri, tá? Um tri, ele percorre todas as pastas e sub-partes de diretório padrão. Vou fechar aqui, que esse aqui não vai executar tão rapidamente. Porta, color, b, já vimos esses comandos. Outro comando bem bom também, tá? Bem útil. É o task list, é list todas as tarefas na execução. aqui, estamos vendo todas as tarefas na execução. E aqui, a quantidade de memória que eles estão usando. Aqui, ó, quantidade de memória. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui. O Visual Studio 2012 está gastando 200 MB de memória RAM. Limpar a tela é CLS, tá? O comando CLS, limpar a tela. Aqui, ó, CLS, tá? Ele mostra um erro quando o comando não é reconhecido. CLS, na patela. Outro comando muito utilizado, quando queremos dar o nome à janela, é TITUL, tá? Aqui, ó, TUTORIAL de CMD. Como vocês podem ver aqui em cima, na janela, alterou o título da janela. Tá, pessoal? Outro comando bem utilizado é o FOR, tá? O FOR, ele executa uma tarefa certa quantidade de vezes, ou certa, certo número de vezes, a sintaxe é FOR, barra L, de loop, número que é por cento N, tá? Variável no CMD é por cento N, in, tá? Sintaxe, o número de início, coloca zero, um incremento, um, e o número final, cinco, tá? Ação, ou seja, do, faça, eco, por cento N, ou seja, do loop, tá? O FOR, loop, na variável N, começando do zero, incrementando um até o cinco, vai imprimir o número N, vamos ver? E aqui está, zero, um, dois, três, quatro e cinco, o comando foi executado. Existem outros comandos, pessoal, como o comando ping, pode ser utilizado para rastrear os servidores, como eu não estou conectado, vai mostrar um erro, talvez nem execute, tá? O ping não conseguiu executar esse ping, pois não estou conectado no momento. Existem também outros comandos aí, pessoal, como o ver, tá? O ver, mostra a versão do Windows, versão que eu estou é 6.1. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comandos, se tem imagem, nem lembro de tantos assim. Ah, esse aqui é bem, muito útil, tá, pessoal? System Info. System Info carrega informações do computador. Se você logou no computador aí, acabou de comprar um computador, mas não sabe qual é o hardware dele e não quer abrir ou não tem como abrir esse computador. Se você não tiver como utilizar o CPU-Z, tá, ou qualquer outro programa aí que utilizar, ou seja, que mostra as informações do sistema, vocês podem obter as informações do sistema com esse comando. Ele demora um pouco, pessoal, só para executar porque ele está pegando todas as informações mesmo, muitas informações que ele está obtendo no momento. Está carregando aí, demora um pouquinho. Aqui, pessoal, é o que eu uso, tá, o Advanced System Care. Eu utilizo para monitorar a temperatura do CPU, da CPU e do sistema, tá, vou minimizar aqui. Bem útil, tá, pessoal? Eu recomendo, tá. Recomendo o Advanced System Care. Vai demorar um pouquinho, pessoal, para carregar. Aqui, ó, eco, comp, ele, é, copia arquivos, é, move e deleta também arquivos. Só que isso não é recomendado porque para passar arquivos utilizando console, dá um pouco de dor de cabeça, tá. Aqui está tudo, pessoal, aqui as informações. Aqui vamos ver, ó, nome do PC, Pedro PC, sistema operacional, Windows 7 Ultimate, compilação, inserção de trabalho autônoma, modificação do ProResulto. Aqui, ó, é, processadores, é, um processador instalado, tá, 990 MHz, tá, ou seja, o processador tá, com, é, tá operando em baixo nível porque tá em economia de energia. Como tá em economia de energia, vou alterar aqui, é, vou ajustar mais opções de energia para vocês verem como funciona. Se você tiver no notebook aí, até mesmo no PC, vocês podem alterar, é, essas configurações aí, de desempenho. Vamos executar novamente esse comando para ver se ele vai dar também os mesmos 990 MHz. Aqui, como vocês podem ver, o IP do PC, tá, peguei o IP aqui, como eu falei, tem todas as informações estão aqui, ó, aqui tá um KB, nem sei o que, agora foi mais rápido, pessoal. Vamos ver quanto deu, aqui deu, ó, 1500 MHz, tá, agora está na velocidade normal do processador, pois não está mais em economia de energia. Como vimos, pessoal, é, bem prático, tá, aqui, placa de rede, deixa eu limpar a tela aqui, está um help, e mostra alguns comandos aí. já vimos alguns, tá, vou colocar o vol aqui, vamos ver o volume do HD, informações do HD, task list, já mostramos, este task, que é, é, agendamento de tarefas, tem como agendar tarefas, if, é, que é, o condicional, go to, format, ftype, fsutio, e aí está, pessoal, tá, esse é, eu utilizava aqui, se não me engano, era f, esse ftype aqui, ó, format, é fadstr, pra saber, é, ajuda de um, pra obter ajuda de um, comando específico, é só passar fadstr, que ele vai, é, dar, as, respostas, tá, que estão, exemplos do comando fadstr, fadstr, que seria, como uma expressão regular, tá, seria como regular expressions, no cmd, vamos fazer um negócio bem bacana aqui, pessoal, vamos abrir aqui um bloco de notas, vamos criar um arquivo, vamos criar um arquivo, script, tá, com comandos, do cmd, primeira coisa que temos que fazer, é, arroba, eco off, não vai, exibir os comandos que serão executados, apenas os resultados, título, é, vírus, tá, vamos, trollar alguém aí, vírus, é, det, 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 tá, detect, detect, tá, ok, vamos criar o endereçamento, limpar a tela, e vamos mostrar, é, a seguinte mensagem, the system, has been, em verde, has been, coloca aqui, the system has been, racket, sistema foi hackeado, vamos agora, mostrar, o ponto, eco, ponto, tá, pessoal, faz um tempo que eu mexei com, bate, coloca aqui, eco, press, enter your name, enter your name, coloca aqui, o negócio mais massa, windows, é, coloca, windows needs, your name, for, care, windows needs your name, for care, ou seja, coloca aqui, for, delete, the virus, vai ficar, da seguinte maneira, pessoal, vai mostrar uma mensagem, na tela, vai pedir para a pessoa, digitar o nome dela, e vamos, é, pegar o nome da pessoa, eco ponto, tá, eco ponto, e coloca aqui, eco, seguinte forma, é, hi, por cento, name, very easy, strongly, 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 you, are, in, trouble, trouble, Vamos salvar isso aqui na área de trabalho, pessoal, com o seguinte nome, tá? Virus.bax. Lembrando que vocês devem ter responsabilidade nos arquivos que vocês criam. Vamos executar? Aqui, ó. The system has been a hackad. Windows needs your name for delete the virus. Coloca aqui. Pedro. E ele não pausou, tá, pessoal? Ah, só pause, tá? O comando é só pause. Eu faz um tempo que eu mexi com bate, alguns anos. Aqui, ó. Hi. Não pegou o nome do pessoal lá. Nome da pessoa. The system. Aqui. Vírus detectado. The system has been wrecked. Windows needs your name for delete the virus. Coloca aqui. Pedro. Aí. Hi. Pedro. Virus is struggling and you are in trouble. Aqui. Presta um qualquer tempo pra continuar. Vamos fazer uma trolagem um pouco maior, pessoal. Vamos pausar aqui, tá? E vamos executar um comando que vai iniciar o PC em 120 segundos, tá? Deixa eu abrir só o CMD aqui pra ele estar o comando aqui que vai cancelar. Deixa eu dar a barra cancela desligamento, o reiniciamento. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a mensagem. Echo. Ponto. Echo. Windows. Will be. Restored. Restored. Windows. Will be. Aqui. Will do. Will be. Restored. Colocar apenas Will Restored, tá? Deixa eu colocar uma cor aqui, pessoal. Que fique mais... Mais legal, tá? Colocar... Deixa eu procurar uma cor aqui mais massa. Deixa eu colocar aqui. Help Color. E aí, pessoal. Help Color. Esse verde aqui. Deixa eu ver se é esse verde que eu quero. É dois, pessoal. É o número dois. É esse verde aqui. Color dois, tá? Aqui vai colocar a cor. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Aquele que esteja visível, mas vou aumentar a fonte aqui um pouco. Para facilitar ainda mais. Aqui tá? A fonte vem... Aqui, ó. Não mostra os comandos sendo executados. Mostra. Colocar aqui apenas... Tirar o assento do íntimo e deixar apenas Virus, tá? Colocar Detector. Detector. Virus Detector. Coloca aqui. This item has been hacked. Windows needs your name for the virus. Hi. I need... O nome da pessoa. Virus is strongly and you are in trouble. Windows will restart. Windows will restart. Vamos salvar isso aqui, pessoal. E vamos... Abrir o arquivo virus. Aqui, ó. The system has been hacked. We need your name for the virus. Coloca aqui. Pedro. Aqui, ó. Hi, Pedro. Virus is strong and you are in trouble. Windows will restart. Deixa eu ver aqui, pessoal. Temos que tirar a linha pause, tá? Essa linha pause aqui, vamos tirar ela. E vamos pôr depois do comando que vai reiniciar o sistema. Ah, coloca aqui o meu nome. Pedro. Aqui, ó. Windows será encerrado em dois minutos. Vamos cancelar, pessoal. Isso aí. Shutdown. Barra A. Tá? Bem, pessoal. Essa aula já chegou no fim, tá? Agradeço aí vocês por estarem no meu canal. Peço que comentem esse vídeo. Se inscrevam se você não for inscrito. Deixe seu joinha. E nos vemos por aí, pessoal. Beleza? Tchau. Tchau.